Fala pessoal dos Santos aqui no canal Na Mira Agora a gente saiu da carabina de pressão Pra ir pra arma de fogo propriamente dita A gente tá num ambiente controlado dentro de um clube de tiro Tá nada a revelia E aqui a gente vai utilizar hoje A G3 Toro Ela tá sem o instrumento óptico dela aqui Não fizemos a instalação ainda do Red Dot Mas utilizaremos ela com munições originais 9mm, ok? Não é munição... Então é isso Vamos acertar aqui no alvo de papel E vamos ver como tá a nossa gatilhada Ou melhor, a gente vai tentar agrupar Vamos dar 5 disparos no primeiro 5 no segundo 5 no terceiro 5 no quarto E outro em 5 a gente tenta meter aqui na cruz Carregador da Mekga, pessoal Italiano Vamos... Vou colocar 5 munições Aí Arma tá fria Tá? Nada na agulha Sem carregador Arma tá fria Carregador Agora está pronta para disparo Vamos colocar a distância de... 5 metros 5... 5 metros Respira Respira 5... 5... 5... 5... 5... 5... Arma fria Vamos puxar Carregador vazio Olha a gatilhada, pessoal Dois, dois Longe de um pulso, pessoal Péssimo disparo, né? Carabina é top, né? Carabina é top, né? Vamos lá para mais 5 Vai dar 1 Assim, ó No verde No verde Aqui, ó Vou colocar uma mão Cê vai lá O lado É, aqui Fechou Alvo vermelho Gatilhada É, aqui Péssimo Dei, ó DDI O 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 3, 2, 1, 2, 1 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Três aqui, mais uma gatilhada Sem chance E um outro provavelmente se perdeu Porque foram cinco disparos Apesar que não Tem um só aqui Tem um aqui Tem outro aqui, o outro se perdeu Vamos tentar agora lá no verde Esses dois furinhos aqui pessoal Foram de chumbinho, não conta Vamos considerar como tiver servido Vamos carregar de novo Eu posso tentar Depois já é a capitã Eu vou filmar pra você Tô tirando É teste Tá filmando Não, mas tudo bem Arma fria No azul agora No azul Cinco metros Cinco metros no azul Cinco metros Cinco metros Vamos lá, vamos lá. Pista fria. Tá aí. Pelo menos, pessoal, os tiros não se perderam. Dois aqui. Se fosse um alvo real, né, infelizmente seria fatal. Mas o agrupamento ainda não tá legal. E agora, vou agora pegar a câmera e vou botar na mão da diretora, ok? E ela vai acertar no alvo verde. Ok, diretora? Pode ser outro, que esse aí já tá com os furinhos. Tá bom, ela quer trocar de alvo, pessoal. Então, aguenta aí que eu vou trocar. Tá na mão da capitã, vamos ver. Ela vai carregar aqui a pistola, ó. Deixa eu ver se eu sei, né? Já começa a ter dificuldade. Normal. Cinco munições, né? Tá aí? Tá carregado? Beleza. Então, agora, a arma tá fria. Carrega. Isso. Deixa ela assim por enquanto. Bota teu alvo lá nos teus cinco metros primeiro. Tá. Tá. Olha, fechão, cinco metros. Aí, tá nos cinco metros. Vai qual alvo? Coloca amarelo. Amarelo. Então, agora não. Solta o retenho do ferrolho. Aperta essa tecla pra baixo. Essa não. Essa? Isso. Tá carregada. Pista quente. Faz avisar. Folga do gatilho. Pra entrar, bata. E aí? E aí? E aí? Alça de mira, fumaça de mira. Alinhado. Olha o cara que mais gatilhou tentando ensinar. A teoria eu sei, pessoal. O problema é a hora real. Boa. Melhorou. Melhorou. Acertou no vermelho. Arma pra frente. Segura a respiração. Vem trazendo o gatilho devagar. Até o disparo sair. Boa. Melhorou. Melhorou. Acho que é o último disparo agora. A pistola tem que parar aberta. Caso eu não bote o dedo no vermelho, tem ferrolho. Ok. Acertou no vermelho. Parou a mesma. Parou a mesma. Fechado. Traz o seu alvo. Vamos ver. Totalmente errado. Tá aí. Disparo da capitã. Três ali. Dois aqui embaixo. Duas gatilhadas. Mas esses três aqui foram bons. Tá? Eu senti que o grupo dela, essa folga... O gatilho da G3 Toro, pessoal, tem uma folga. Que é tipo a da G2C. E isso atrapalha um pouco. Mas não é desculpa não. A gente tem que treinar. Tudo é treinamento. Pronto. Pessoal, agora os últimos cinco disparos pra gente fechar esse vídeo. Arma fria, cinco munições, original NTA, CBC e... Disparo rápido. Disparo rápido. Agora... Se tem gatilhada... Pista quente, hein? Mas se tem gatilhada devagar, imagina rápido. Cinco disparos no alvo verde. Vamos ver se a gente acerta pelo menos o alvo verde. Já tinha que parar com a orelhinha dobrada pra piorar, né? Não é? Então vamos lá, hein? Cinco disparos rápido. Pista quente. Pista quente. Foi. Arma fria. Tá aí, pessoal. Os cinco disparos rápido, ó. São dois pulsos. Mas num alvo verdadeiro, né? Numa situação de ameaça, faria um estrago. Gostou desse vídeo? Deixa teu dedo no joinha. Quem quiser saber sobre CR e sobre tudo, pergunta que a gente bate papo. Vem aqui pro grupo do Telegram, tá bom? Tudo no ambiente controlado, clube de tiro, tudo propriamente. Vocês estão vendo o revestimento, tudo. Um clube em dó. Beleza? Fica com Deus.